A execução fiscal, ela é um processo, a lei 6.830, ela foi pensada, elaborada e estruturada para seguir para frente. O objetivo da execução fiscal é a satisfação do crédito tributário. Então ela é pensada para a satisfação do crédito tributário. E é possível a substituição da certidão de dívida ativa até que seja promovida a sentença. Então até a sentença é possível que ocorra a substituição da certidão de dívida ativa. Entretanto, existe no STJ uma súmula, que é a súmula 392, que diz que apesar de ser autorizada a substituição da certidão de dívida ativa até que seja proferida a sentença, não cabe a substituição para que ocorra a substituição do polo passivo da cobrança. é vedada a substituição do polo passivo da cobrança na certidão de dívida ativa. Esse entendimento é um entendimento consolidado pelo STJ na súmula 392. Então a gente tem que levar em consideração alguns pontos relevantes aqui. A notícia que eu veiculei é oriunda de uma decisão proferida pelo TRF da primeira região. Foi a segunda turma que proferiu essa decisão. No processo, quem quiser anotar o número, anote por favor. No processo, o número 1010048, 1010048, 06-2018, 401-00000. Repetindo, 1010048, 06-2018, 401-00000. Nesse processo, o que aconteceu foi o seguinte. A execução fiscal foi promovida contra determinado cidadão. Esse determinado cidadão faleceu antes que ocorresse a sua citação na execução fiscal. Nesse caso, como a citação foi anterior, haveria a necessidade de substituição da certidão de dívida ativa. Por que haveria necessidade de substituição da certidão de dívida ativa? Para fazer constar no polo passivo da demanda o espólio daquele cidadão. Para que entrasse no polo passivo o espólio. E efetivamente, não houve a instauração da LIDE. A LIDE não se instaurou. Você parou para pensar que não houve a triangulação da relação jurídica autor-réu-juiz. O réu não foi citado. O réu não foi trazido para essa triangulação jurídica. Se o réu não foi trazido, se o réu não foi citado, obviamente não há que se falar, não há que se falar, na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista a impossibilidade de substituição da CDA para substituição do polo passivo da demanda, conforme a súmula 392. Seria diferente, gente, se o réu já tivesse sido citado e tivesse falecido durante a execução fiscal. Veja, se ele já foi citado, se ele já está fazendo parte da LIDE, da relação processual triangular, esse indivíduo, ele já teve a ciência da dívida. E a partir desse momento, a execução fiscal vai seguir contra o espólio. É muito importante. No caso concreto, o indivíduo morreu em 2013. A citação aconteceu em 2015, ou seja, dois anos depois. É óbvio que nesse caso, gente, não pode prosseguir de fato a execução fiscal, porque não há LIDE instaurada. Entendeu? Então, basta morrer que não paga dívida? Esse é um erro que muitas pessoas cometem, tá? A morte não faz porque dívida de ninguém se é extinta. Tá? Ah, Gabriel, mas as dívidas não se transferem aos herdeiros. Essa é uma outra fala que é relativamente equivocada. Porque não é que as dívidas não se transfiram aos herdeiros. As dívidas se transferem aos herdeiros. Mas os herdeiros respondem nas forças do seu quinhão. Então, veja, haverá transferência da dívida? Haverá. A dívida vai ser transferida? A dívida vai ser transferida. Porém, o herdeiro vai responder pelas dívidas nas forças do seu quinhão hereditário. Entendeu? Então, é muito importante que se tenha isso em mente. O quinhão hereditário vai ser a barreira da responsabilidade do herdeiro. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Então, veja. Citação aconteceu. O indivíduo já tá na lide e ele morre. A execução fiscal continua contra o espólio. E cada herdeiro vai responder nas forças do seu quinhão. Não herdando nada além do seu quinhão. Beleza? Legal. E se a morte acontecer antes? Bom, se a morte acontecer antes da citação, a execução fiscal deve ser extinta, tendo em vista que efetivamente não houve a instauração da lide e não é cabível a substituição da certidão de dívida ativa para substituição do polo passivo, conforme a súmula 392 do STJ. Gente, isso acontece há uns montes na prática. Gabriel, mas espera aí. E o fisco vai fazer o que nesse caso concreto? O que o fisco pode fazer? Bom, respeitado o prazo prescricional, o fisco pode inscrever em dívida ativa o espólio daquele fulano de tal e ingressar com uma execução fiscal, aí sim contra o espólio. Aí sim contra o espólio. E aí eu tenho certeza que já estão perguntando na cabezinha de vocês, Gabriel. E se o fulano já encerrou o inventário, se a família já encerrou o inventário, poderia o fisco cobrar de cada um dos seus herdeiros, dos herdeiros do indivíduo das forças do quinhão? Poderia, por força do artigo 131 do CTN. O artigo 131 autoriza que a cobrança seja transferida para o espólio e depois para os herdeiros das forças do quinhão de cada um. Então respeitado o prazo prescricional, poderia haver sim a cobrança dos herdeiros. Ok? Beleza? Então muito cuidado com isso. Ah, eu recebi muitos comentários. Poxa, Gabriel, então se a pessoa morre e não paga a dívida? Não, não é isso. A pessoa morreu, claro que ela não vai pagar. Mas o patrimônio dela vai pagar a dívida e o herdeiro vai suportar as dívidas nas forças do quinhão de idade. Se o indivíduo não deixou nada, obviamente nada vai ser transferido e o herdeiro não vai ter que pagar nada. Agora, se ele deixou a herança, obviamente vai ter que haver a responsabilização dos herdeiros nas forças do seu quinhão hereditário, conforme o artigo 131, incisos 2 e 3 do Código Tributário Nacional. Beleza, galera? Fácil? Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe.